Pensa Bahia com Malu Fontes Teve essa onda toda de discriminação aos nordestinos e obviamente houve uma repercussão muito grande, né Malu? Olha, é impressionante porque no calor da eleição, não que isso seja compreensível e da ordem do aceitável Mas a gente sabe que as eleições, até torcida para time de futebol, as coisas meio que se misturam assim na véspera, nos 46 segundos tempos Mas o que a gente vive nessas eleições, acho que em termos de preconceito, de xenofobia, de preconceito de classe Não necessariamente preconceito geográfico, acho que nunca a gente viveu pelo menos nessa escala E obviamente porque hoje a gente tem uma esfera, um fórum onde isso se permite, onde é permitido de certa maneira No sentido de ser tolerável ou de que é possível Mas de que há um canal onde essas coisas podem ser registradas, que é essa espécie de muro virtual Onde cada um picha o que quiser, que são as redes sociais Mas o que impressiona é que isso se deu antes, durante e está permanecendo depois E depois quase que uma virulença, um ódio ainda maior Porque a consolidação das eleições, para aqueles que ficaram desagradados É responsabilizada, é atribuída a pessoas desinformadas, pobres, miseráveis, dependentes Então é sempre assim, o outro não pode fazer escolhas que sejam diferentes daquelas de quem está dizendo essas coisas Porque isso é quase que automaticamente leva a um julgamento moral e moral desqualificador E o que eu acho que a gente tem de novo aí, de novo que eu digo depois das eleições No sentido positivo, diante dessa onda de xenofobia, de preconceito de classe É o fato de que a OAB, a OAB Nacional e as OABs e as secções regionais Estão finalmente decididos, nos últimos dias, tomar uma posição Que é anunciar para a população que se sinta ofendida Para as pessoas que pessoalmente se sintam ofendidas A dar uma espécie de... dar uma espécie não A fazer uma cópia do que lerem, do que verem nas redes sociais Que a gente chama de print, né? Que é você registrar aquilo que a pessoa pode apagar no momento seguinte Então assim que você vir uma manifestação grosseira, grotesca, ofensiva Que saia dos limites da crítica política e pessoal do outro Copie, dê um jeito de guardar aquilo e enviar para a OAB Para que a partir daí a OAB tenha os instrumentos para transformar isso Numa espécie de... não de punição, mas no mínimo de uma espécie de educação Ideológica da população, no sentido de que não é assim Não é tratando o outro dessa maneira Não é porque é numa rede social, que é terra de ninguém Onde a gente pode vomitar o que tem de pior dentro de nós Em relação ao julgamento do nosso semelhante Então a OAB certamente vai trabalhar com o Ministério Público junto Para escoibir, né? Provavelmente ninguém vai ser preso por isso Mas escoibir esse tipo de comportamento Porque é vilagem no Brasil cada vez mais E as redes sociais infelizmente comentam isso E aí não há nada de errado com as redes sociais Mas o modo como as pessoas a utilizam Que é fazer com que as pessoas não associem as suas manifestações Por seus gostos, suas paixões E que as levam a demonizar o outro Para a esfera da política e dos direitos Então não é só uma questão de opinião, né? Você não está ali na mesa de bar Não estou dizendo que as pessoas podem dizer o que elas quiseram Na mesa de bar ou dentro de suas próprias casas Mas a gravidade e a possibilidade da punição E das sanções que ela pode sofrer Quando ela desiste em público ofendendo o outro A sociedade brasileira tem que andar com a mesma rapidez Com que a sociedade vem andando em função do mundo virtual Porque a gente sabe que no direito é assim A sociedade anda num ritmo e a legislação anda no outro Nós não temos uma legislação ainda tão rica Tão capilarizada Que atinge essas pessoas de modo a puni-las de fato Mas a gente tem que começar E a começar é o seguinte Tira isso apenas do campo da ofensa E leva isso para o campo dos direitos De como a gente não tem o direito de atingir a moralidade alheia Então é extremamente louvável Da ordem de merecer aplausos Que a OAB saia de fato dos seus outros cuidados E diga, olha, eu estou verificando isso Eu estou vendo esse cenário E é preciso que a sociedade brasileira, o mundo das leis Comece a se articular para evitar que a gente tenha uma onda De racismo, de xenofobia, de preconceito de classe nesse nível Porque está uma disseminação de ódio entre as pessoas Que já passou daquilo minimamente tolerável há muito tempo Malu, uma coisa que me preocupa muito É que depois dessa eleição Houve uma manifestação no seguinte termo Algumas pessoas que votaram no Aécio Neves Acham que valida o preconceito Que é uma coisa que é uma divisão de classes Algumas pessoas que votaram em Dilma Tomam para si o estigma de que elas têm responsabilidade Por um mal feito ao país Não é esse o debate Não é pró-Aécio, pró-Dilma O que está em questão é uma discriminação A população nordestina Que não tem absolutamente nada a ver Que passou do ponto em relação ao debate da eleição Como a gente fazer para conscientizar que Quem é pró-Aécio Não necessariamente é a favor da discriminação dos nordestinos E quem votou em Dilma Não necessariamente é motivo para sofrer ataque Exatamente É isso que eu digo Porque as pessoas, é vilagem Elas estão assim É uma desqualificação É como se fosse assim É uma casta de superiores Condenando uma casta de inferiores E não há nem inferiores nem superiores As pessoas têm o direito legítimo De optar e de votar Naquilo que consideram como o projeto Que mais se aproxima de suas vidas De suas realidades sociais Econômicas Políticas Ideológicas Então é um direito que as pessoas têm Impressionante como Cada um que se acha No falso e no pseudo direito De criticar o outro Acha assim Eu estou certo e você está errado Não existe o certo e o errado Existem direitos Claros Óbvios Segurados pela Constituição Numa democracia De cada um fazer suas escolhas E não é por fazer suas escolhas Que as pessoas devem e merecem E precisam ser objeto de julgamento moral Por parte de pessoas que elas sequer conhecem Então assim São Paulo que acha que o Nordeste É assim A seborré do mundo São Paulo elege Tiririca São Paulo elege o Maluf mil vezes E estou dando apenas dois exemplos Um da rastice mesmo Ideológica Do voto tosco E o outro do voto Na corrupção explicitada Então assim Não tem santo nessa história No mundo da política Não tem santo E muito menos tem eleitor Que é o eleitor certo E o eleitor errado As pessoas fazem suas escolhas Eles vivem num país livre Seriam de todo Verde se todos gostassem do amarelo Parece babaca Mas essa discussão que se dá Em torno das candidaturas É tão babaca Como se discutiu E quem gosta de verde Quem gosta do amarelo Como se eu fosse Tivesse uma inferioridade moral Isso é da ordem de um abuso Sem limites Isso manifestado Isso dito Isso vai para as preferências Sexuais das pessoas Por racismo Ah vocês no Nordeste Que tem relações sexuais Com negros Seus pobres Que é isso Que é isso Isso merece sim No mínimo Uma pedagogia Como eu adoro esse termo Uma pedagogia Do constrangimento E do constrangimento Pela via do direito Não é discursiva não Porque esse povo Não entende discurso Porque esse povo Quando fala isso Eles não estão discursando Eles estão emitindo ruídos Isso aí A riqueza desse debate Dessas falas das pessoas Ela é tão clara E dos dois lados Ela é tão clara Quanto o latido De cachorro na rua Isso não serve para nada Isso não constrói nada Isso não debate nada O argumento das pessoas Assim não passa Do próprio umbigo E do umbigo Literalmente raso Que não entende O direito A manifestação política Ideológica De cada um A manifestação ofensiva É outra coisa Isso não tem nada a ver Se falta de respeito Isso é desrespeito Aos direitos individuais A liberdade de pensamento No país Depois dizem que é Quando fala no jornal Que não pode dar isso Não pode dar aquilo É censura Não As pessoas devem se autocensurar No sentido de não Ofender o outro Tá ok então Malu Realmente é um debate Que a gente precisa Fomentar A gente precisa Discutir E que bom Que entidades representativas Como a OAB Realmente aderiram A essa questão Porque as pessoas Parecem Quem tem feito isso Que perderam A noção Do que é Uma democracia Do que é O diferente E a falta de respeito É tão grande Que ultrapassa Qualquer tipo De preservação Até de si próprio Porque quando ela faz isso Exposta A rede social Ela não sabe Que vai sofrer Algum tipo de sanção Realmente É uma inconsequência Absurda Malu Muito obrigado E você volta Na segunda-feira Obrigada Obrigada A todos os ouvintes Da Band Até segunda-feira E assim Esperemos que as pessoas Tenham no mínimo Bom senso De respeito Se elas não sabem Respeitar os outros Que respeitem Seus próprios limites De expressão Não é porque A gente está No mundo virtual Que aquele mundo ali Não existe Não existe mundo virtual O mundo virtual Hoje é uma esfera Da vida real Aquelas palavras Uma palavra Uma vez dita Jamais será apagada Como eu costumo Brigar com meus alunos Você tira o nome do Serasa Mas tirar o nome do Google Dá muito mais trabalho É verdade